Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui quem fala é o Austin Fraide e você está no canal Frutíferas Orgânicas em Vaso Bom pessoal, vocês pediram e eu atendo, né? Dúvidas aí que eu deixei na enquete aí, a parte que vocês deixaram aí, ó Nas perguntas aí, como sugestão de vídeo Austin, como que eu devo regar a minha planta? Como que eu devo regar a minha frutífera em vaso? Bom pessoal, vai depender de vários fatores, como por exemplo O sol, o vento, o tipo de substrato que você fez E o tamanho do vaso e qual que é a frutífera que você está falando Ou seja, desde o início pessoal, já deixo claro que não existe uma receita de bolo Que eu vou passar aqui para vocês, que vai ser para todo mundo igual, tá certo? Cada frutífera, cada lugar tem sua particularidade, beleza? Bom pessoal, primeira coisa é saber para ver se a frutífera precisa ou não ser irrigada Pessoal, não tem outra coisa Olhando aqui assim, aparentemente aqui, né? Tá molhado, correto? Tá úmido a terra, né? Mas para mim ter certeza, pessoal, tem que pegar o dedo mesmo O dedo introduzindo a terra, ó Saiu molhado, pessoal? Saiu úmido? Quer dizer que eu não preciso estar molhando essa frutífera aqui Mas aí eu acho, mas beleza, você está olhando aí agora Mas aí como é que eu vou saber se eu preciso molhar mais de uma vez no dia Ou a cada um dia ou a cada dois dias? Então pessoal, é desta maneira Vocês vão ter que verificar Depois que vocês pegarem mais ou menos a noção de tempo, como é que está o clima Vocês vão ter uma noção, mas no início não tem jeito Até vocês pegarem o jeito tem que colocar o dedo na terra O dedômetro mesmo, colocar o dedo na terra para saber se precisa molhar ou não Não existe outra maneira, tá certo? Então varia muito de ambiente, de todas as situações Outra dica que eu dou, pessoal Quando vocês forem irrigar, é claro que o ideal, pessoal Sempre seria vocês irrigar com água isenta de cloro Mas para quem não consegue, não tem jeito Então eu indico que vocês adquirirem esse tipo de chuveirinha que eu vou estar mostrando para vocês Olha só, ó Tá vendo? Por que, pessoal? A gente consegue controlar que a medida que a água vai caindo E a água cai bem sutil Porque se a gente jogar aquele jato muito forte assim, o que acontece? Vai compactar a terra Que não é interessante, né? Justamente a gente quer que a terra fique bem aerada, bem soltinha Para poder facilitar o desenvolvimento das raízes, tá certo? Então vai virar disso tudo, pessoal Vocês vão ter que observar de acordo com o seu clima, com o sol, com o vento E sempre no dedômetro Não tem jeito de olhar aqui Ah, deixa eu ver Tá bom Não tem jeito, gente Tem que colocar o dedo E eu garanto vocês Eu com quase três anos aí de pomara e vaza Eu posso afirmar para vocês Com o tempo você pega o jeito Você já sabe mais ou menos ali o que precisa Que cada planta precisa Vira automático Pode ter certeza do que eu estou falando Tá certo, pessoal? Bom Eu deixo em aberto aí no campo de perguntas Se ainda assim, né? Eu deixei de responder Eu não expliquei muito bem o que vocês queriam Por favor, deixem aí no campo de perguntas Eu faço um outro vídeo aí Com essas explicações Se porventura eu deixei a desejar aí E mais uma coisa, pessoal Para manter a umidade da terra Eu volto a relembrar aí Para quem não viu aí Essa parte que vocês estão vendo aqui Esse esterco de gado aqui Uma cobertura bem fininha, tá gente? Coisa de três centímetros assim Volta Vocês vão conseguir aí deixar a terra adubada A terra sempre úmida E a maneira muito eficiente É de manter a umidade também Da terra Pode ser substituída aí Por folhas em decomposição Tá certo? Mas a última dica O último teste que eu fiz E aprovei É justamente isso A adubação por cobertura Beleza, pessoal? Espero ter respondido todas as dúvidas aí E aguarde seus comentários aí Beleza? Muito obrigado por assistir Abração Até o próximo vídeo Conto sempre com suas indicações aí De sugestões De novos vídeos aí Que eu possa estar vindo a fazer para vocês aí Beleza, meus amigos e minhas amigas? Abraço Tudo de bom para vocês Beleza, meus amigos e minhas amigas? Beleza Beleza